Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo começando bem a semana com muita informação pra vocês. Nesse vídeo eu vou falar das novas costas do Big Remy, será que é tudo isso? Também vamos falar aqui do Milos Archev querendo o Rafael Brandão, mas no bom sentido, obviamente. Mas antes, vamos começar falando do Samson Dauda, nosso grande brother Samson, que vai competir no Arnold, vai defender seu título, foi muito bem no Olimpia, quer vencer o Rádio Chopin. Eu vou falar do Rádio no próximo vídeo, inclusive se inscreva no canal e liga a notificação pra não perder nenhum vídeo. Começou a temporada e agora os vídeos começam a acelerar. Se inscreve lá, pega a sua abinha de inscritos no seu celular e ali você vai ter um feed só de inscritos, fica muito mais fácil encontrar os vídeos aí pra quem fala que o YouTube não avisa. Mas voltando aqui pro Samson, ele teve uma lesão no femoral ali, segundo ele é uma ruptura, uma ruptura parcial, de repente um estiramento, nem foi tanta coisa assim. Ele explicou melhor, disse que isso aconteceu na quarta-feira, tem postado updates, postou hoje, inclusive, ó, bem de manhãzinha aqui, esse update, mostrando o físico de frente. Tá começando, parece a querer mostrar uma pequena ginecomastia ali no Samson, será uma impressão? E a gente vê a foto dele de frente e de costas, e nessa foto aqui de costas, claro que é foto, não é vídeo, lá ele mostrou um vídeo um dia depois do acontecido, parecia que tá tudo bem, sob controle. Nessa foto aqui, eu não sei, parece, a parte inferior do físico dele parece com um pouco mais de líquido, o que é normal devido aí a lesão e tudo. O Samson também hoje deu um feedback nos seus stories, falando que tá tudo beleza, que tá conseguindo se movimentar sem dor. Ele falou assim, o único que dói é quando eu contraio ativamente a musculatura, quando eu faço ali uma flexão de joelho, ou tento fazer alguma pose. Nesse momento dói, mas também não é muito, segundo ele, ele falou também que vem tratando com vioterapia aí diariamente, e que ele tá conseguindo fazer as atividades do dia a dia normal, consegue treinar normal, consegue fazer cardio normalmente, sem dor nenhuma. Então ele tá muito tranquilo e muito confiante, inclusive ele fala um negócio, e ele jogou rugby por muito tempo, ele falou assim, cara, eu joguei rugby muito tempo, e tanta coisa que a gente passou no rugby, tanta pancada, tanta coisa que aconteceu, e quem assiste, acompanha rugby, sabe que o negócio é louco, né? Ele tem até um ditado que fala o seguinte, jogador de futebol passa o jogo inteiro fingindo que tá machucado, jogador de rugby passa o jogo inteiro fingindo que não está machucado. Por isso que o Samson fala, cara, passei muita coisa lá, essa rupturazinha aqui pra mim é de boa, tô super tranquilo, vamos continuar acompanhando o Samson então? E vamos também começar o ano bem com o Insider, Tech T-shirt, me acompanha o tempo todo, vem me acompanhando há alguns anos. É uma camiseta básica, bonita, com corte muito bom, que tem uma praticidade muito grande, acompanha você o dia todo, pode ser no trabalho, nos estudos, na academia, tem tecnologia anti-odor, tem absorção rápida do suor, evaporação rápida do suor, então ela tá com você e você vai ficar tranquilo, sempre bonito, bem vestido, e o mais importante, cheiroso. Corre lá agora então no insiderstore.com.br, e aproveita e conhece os kits, olha só, kits com seis Tech T-shirts, com três Tech T-shirts, e o mais legal de tudo, quando você compra um kit, você pode escolher o tamanho e a cor de cada peça individualmente. Corre lá agora então, e não esquece do meu cupom, cuponchain12, pra ter 12% off, não só nas Tech T-shirts, mas no site todo Insider. Vamos falar agora um pouquinho desse homem aqui do Big Remy, saiu uma postagem do Coach Bury, ontem, já mexeu com a internet, todo mundo comentando, todo mundo repostando, e nessa foto, que foi repostada pelo Big Remy em diversos canais, é a foto atual, segundo o Big Remy, o Coach Bury fala assim, novas costas, update mais recente de hoje, só que é o seguinte, cara, novas costas, óbvio, ele tinha um problema nas costas, ele vem fazer um tratamento com células-tronco, o Dr. Khan disse que vai melhorar, quer trazer de volta, e ele tinha dois grandes problemas nesse sentido de atrofia, que era o tríceps esquerdo, e o meio das suas costas, aqui é o tríceps esquerdo, inclusive, vou até pegar essa foto aqui, aproveitar, que o Ruiz, the best bodybuilder, fez uma comparação, olha só, com 2022, e agora? O tríceps esquerdo, a gente vê que ele tá bem, que ele tá cheio, só que o problema do tríceps, na realidade, é a cabeça lateral do tríceps, então ela fica escondida nessa posição, e a parte baixa das costas também do Big Remy, eu até subi um pouquinho a imagem aqui, olha só, e aqui nessa foto, o que muda muito, na minha opinião, ele tá se inclinando mais pra trás, ele flexionou mais o tronco e se inclinou mais pra trás, ele fez basicamente isso aqui, olha, ele fez isso mais, e se jogou mais pra trás, por isso que a gente tá vendo tanta sombra ali nas costas dele, mas vamos ver agora outras fotos, pra gente conseguir entender melhor, o que tá acontecendo com o Big Remy, e olha só isso aqui, quando ele faz aquela remada de transição, pra fazer uma pose de costas, ó, aqui é a base do trapézio, isso aqui tudo é trapézio, tá contraído, né, aqui é a base do trapézio, o grande dorsal tá aqui, ó, o grande dorsal tá vendo que tem uma área bem plana aqui, e um bifinho subindo aqui, ó, essa sombrinha é a borda superior do grande dorsal, e isso aqui é o grande dorsal, então reparem que aqui no bico do trapézio, ele já cai numa linha pra cá, e a gente tem uma grande área mais plana aqui na região da árvore de natal do Big Remy. Vamos comparar agora com um cara como o Regan Grimes, que tem costas muito boas, ó como é diferente o aspecto, ó, aqui tá a base do trapézio, seria a estrelinha da árvore de natal, região lombar, claro que aqui o Regan tá muito seco também nas costas, tá com outro condicionamento, mas reparem na diferença do aspecto, olha só como a gente vê uma borda muito bem definida aqui embaixo no grande dorsal, tudo isso aqui, ó, borda superior do grande dorsal, essa borda aqui desce, tudo isso aqui parecendo um leque aberto é o grande dorsal, olha só, como o do Regan Grimes, por exemplo, é um belo exemplo, por quê? Ele é tão espesso na parte superior quanto na parte inferior, você não vê uma parte mais espessa do que outra, olha só, aqui o Brion Ainsley, vou dar um zoom aqui, vai ficar melhor, mais seco ainda, vou usar um Classic Physique, porque nem todo Open tem costas tão boas, e poderia ajudar a gente a dar um exemplo tão claro, e tão didático quanto esse, ó, região diretores de espinha, tá, região lombar, mais uma vez aqui, o grande dorsal muito bem delimitado, a borda superior, a borda inferior, e aqui no Brion Ainsley, a gente chega até a ver os feixes musculares individuais, por isso que a gente fala que parece um leque, né, os feixes vão aqui se inserindo na região das costas, e eles convergem para um tendão único aqui em cima, reparem também que tem uma borda muito bem definida, que vai até lá embaixo, contrastando com o Big Ram, cara, é até chato mostrar essa comparação, né, mas entendem como parece que não tem grande dorsal, tá atrofiado, não existe uma ligação aparentemente, a inervação não consegue mais mandar um impulso de qualidade para aquele músculo, aparentemente é isso, o músculo está atrofiado, inexistente, e isso acaba sendo muito mais visível na pose duplo bíceps de costas, por exemplo, olha só, base do trapézio, olha o grande dorsal, como a gente vê, a borda superior dele aqui, parece, olha, acaba aqui, olha a sombrinha, o resto parece que já que é tudo eleitor de espinha, ele fica super plano, porque ele não tem tido ali ativação, alguma coisa assim, e é justamente isso que o Dr. Kahn, lá o médico das células-tronco, disse que ia melhorar, e olha só aqui a cabeça lateral do tríceps dele, olha que loucura, como na expansão de dorsal braço, a gente está vendo a parte de trás do braço, a gente está vendo aqui a cabeça medial e longa do tríceps, no duplo bíceps de costas, a gente vê mais a cabeça lateral, e olha só, como a gente vê aqui a longa desse lado, e olha como a gente vê aqui as outras cabeças do tríceps aqui desse lado, e a lateral aqui inexistente, dando um aspecto bem esquisito para o braço, vou pegar aqui um outro exemplo, o Brian Wensley também, que é um bom exemplo de duplo bíceps de costas, olha só como é diferente, como a gente vê o dorsal, mesmo no bíceps de costas, bem delimitado, a borda superior, borda inferior, etc, etc, espessura tão boa em cima quanto embaixo, tríceps, a gente vê aqui a cabeça lateral do tríceps bem delimitada, bem cheia, bem arredondadinha, inclusive criando um sulco aqui entre a cabeça lateral do tríceps e o braquial, coisa que não se vê no Big Ram, e mais uma vez, a pose mais afetada dele, é o duplo bíceps de costas, não é a expansão de dorsal, só que ele mostrou uma expansão de dorsal e dizendo novas costas, e por essa pose aqui, a gente pode dizer muito pouca coisa, porque ele não mostra a cabeça lateral do tríceps, embora a gente perceba que esse tríceps esquerdo, que é o mais lesionado, parece ainda bem menos cheio do que o direito, e aqui também a gente tem sombra, então a gente, bem aquela parte afetada, que é logo abaixo aqui do trapézio e o grande dorsal, tá sombreado, a gente não consegue ver muito bem, então não dá pra dizer muita coisa, eles estão muito animados, falaram costas novas, só que na realidade, pouco tem se mostrado, e a gente tem visto recentemente, atualizações do Big Ram, que mostram peitoral de lado, nessa aqui, no vestiário da academia, quanto naquela na academia recentemente que ele fez, que mostra o lado bom do braço dele aqui, que tá bem, aparentemente não tem problema nenhum, não mostra a coxa, e mostra também aqui um most muscular e tal, que não é uma pose ruim do Big Ram, as poses mais complicadas pra ele, que são realmente as de costas, ali o duplo bíceps de costas, ele não vem mostrando, o que me preocupa um pouco, pra ser sincero. Recentemente, Rafael Brando trocou de coach, né, faz poucos meses aí, que ele abandonou aquela parceria imensa, longa, longévola com o Cris Aceto, e acabou escolhendo o Neil Hill, como o novo coach, ele ainda não competiu, estando sob os estudados do Neil Hill, que vai acontecer agora, daqui poucas semanas, no Arnold Classic Ohio, mas a gente pode dizer, que até o momento, aparentemente, o off-season dele, vai indo muito bem, um dos melhores, off-season não o melhor, e mais proveitoso off, que ele já fez nos últimos tempos, mas a gente vai ver realmente, como tudo vai se encaixar no Arnold. Então, apesar de tudo estar indo muito bem, para os olhos de alguns, pode ainda haver uma janela, de oportunidade, pra treinar um cara, como o Rafael Brandão, porque todo mundo sabe, pode ser que muitos brasileiros, não coloquem fé, porque às vezes, é mais difícil conhecer o brasileiro, do que os internacionais. Muita gente vai falar, que já foi, que nunca vai ser, que não sei o que lá, a realidade, é que todo coach de respeito, todo coach que entende do assunto, sabe que o Rafael Brandão, tem um talento muito grande, de um potencial enorme, para buscar sim, posições cabeça de Olímpia, e eles querem o Rafael Brandão. Quando ele estava com a seta, durante muitos anos, ninguém achava meio possível ele sair, depois que ele saiu, e agora ele está com o Neil Hill, e ainda não se firmou, não fez um show, na cabeça, não na cabeça do Brandão, tá pessoal, pelo amor de Deus, na cabeça dos coaches, ao redor do mundo, existe uma esperança, pô, e se ele não for tão bem com o Neil Hill, pode ser que fique aberta a porta para mim? Provavelmente, um desses caras, é o Milos Archev, que falou mais uma vez aqui, abertamente, no podcast do Dennis James, que ele adoraria treinar o Rafael Brandão, inclusive, foi comentado um pouco ali, a respeito do potencial, e do que o Rafael Brandão precisa realmente, olha só o que foi dito. Ander Jack, Brandon Curry, and Rafael Brandão, and Rafael Brandão, I think that Rafael is pretty consistent in the last couple of years, when it came to condition, he was always in good condition, he was just a little too small. Yeah, he just missed, he was missing some size, he was conditioned, but he was missing the size, and now, since he's with Neil, I can see he's put on some, he's put on, what would you say, Milos, 10 pounds? Easily, maybe more, you know, but this is that stage, I mean, stage weight, what do you think? 6, 8, 10 pounds? I don't even know how heavy he was. I remember, last, what was the last show? Was it the Diorno? Olympia, and he looked great, and, well, his quadros are fucking crazy. Yeah. Beautiful shape, like everything, full quadros, the quadros were crazy, but, yeah, if he comes in 10 pounds heavier, he's really, really dangerous. Então, it's indiscutible, eles falam aí, pôr ele com um pouco mais de volume, o que sempre se falou, é o que vinha sendo buscado, dessa vez agora, aparentemente, se acelerou um pouco, e essas 10 libras que eles falam que tornaria o Rafael Brandão extremamente competitivo, é justamente o peso que o Rafael Brandão falou que vai trazer, que ele espera trazer aí, 4, de 3 a 5 quilos aí, a mais de palco, nesse Arnold, vamos continuar acompanhando, então, torcendo muito, eu quero muita opinião de vocês em relação a isso, vou ficando por aqui, mas, já já eu volto com mais vídeos, pessoal.